Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha sabe o que eu ia fazer hoje? Uma triplicar, tá? Uma receita para triplicar o detergente, tá bom? Vou utilizar um frasco de detergente, tá? Duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá? E aqui tem um litro de água. Eu vou trazer essa água aqui, tá medido certinho, temperatura ambiente, né? Agora vou despejar esse conteúdo aqui todo na vasilha, tá bom? Olha só, a colher que eu utilizei foi essa aqui, para medir o bicarbonato. Já despejei todo o conteúdo aqui, tá? Vai render um litro e meio. Agora vou despejando o bicarbonato, tá? Aos poucos e vou mexer. Bom, então, mexer super bem, a consistência dele como ficou, ó. Dá um litro e meio, tá? A consistência dele ficou. Galerinha, olha como ficou. Coloquei, tá? No outro vídeo de detergente que tinha aqui, que eu não joguei fora. Deu um litro e meio de detergente. Tá bom, galera? Beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Ah, deixa eu falar para vocês. É... Vocês viram que é um litro de detergente, 500 ml de detergente e duas colheres de sopa de bicarbonato, tá? Não põe muito do bicarbonato, senão vai ficar muito aguado. Tá bom? Só... Se vocês não tiver a colher de sopa, pode colocar 50 gramas, tá? De bicarbonato de sótio. Com dois ingredientes, eu fiz um litro e meio de detergente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!